dia bonito, perfeito para mexer com as minhas plantinhas mas antes disso eu vou fazer um artesanato para suculentas bem, aqui eu tenho um pote de sorvete já antiguinho, bem usado que vai ser a tampa do baú aqui é um pote de açaí, que os rótulos não saem e eu preciso aplicar a camada de primer para a fixação da próxima pintura com o pincel macio eu já começo a fazer a aplicação depois de pintado é só deixar no sol e aguardando a secagem por algumas horas agora é a hora de dar uma demão por dentro dos potes que eu também vou passar tinta para fazer fundo aqui eu só passei o primer pela metade porque vai terra no fundo essa é a tinta que eu utilizei para a pintura principal agora eu fiz uns leves risquinhos branco com tinta acrílex branca lembrando que eu não sou nenhuma professora eu tentei fazer uma pátina eu não sou nenhuma professora de artesanato tudo que eu faço está bem longe de perfeição então gente, relevem também passei uma camada de tinta acrílex cobre para dar o efeito um pouco avermelhado e no final do vídeo eu mostro bom, essas peças são de um chaveiro de uma bolsa que eu já nem tenho mais como são cromadas eu não quero esse efeito brilhante eu estou apagando com um esmalte para unha um esmalte cinza que eu tenho aqui em casa e eu vou decorar o baú com esses enfeites que são uma chave, um cadeado e um coraçãozinho bem, para fixar a dobradiça eu precisei furar com um arame quente e depois para apertar os parafusinhos os minis parafusos eu usei uma faca de cozinha pequena aqui são pecinhas que eu comprei nesses armarinhos de ferragem que são puxadores de gaveta eu vou utilizar como alça para o baú vai ficar bem charmoso olha só gente, que legal aqui eu fiz uns furinhos na lateral do pote e com o auxílio de um aramezinho minúsculo de arame decorativo eu vou pendurar os adereços essas pecinhas que eu pintei para enfeitar o pote olha que charme, que gracinha gente que ficou bem assim ficou o meu baú rechonchudo de suculentas com um filhote de uma de uma titubância que já veio até no vasinho quando eu comprei ficou bem rechonchudo bem enfeitado olha com tão pouco um pouquinho de tinta uns potes que a gente encontra até no lixo e e umas pecinhas de armarinho a gente cria um belo arranjo para a nossa prateleira para a nossa sacada da janela fica tudo muito legal gente dá para colocar suculentas em vários recipientes e deixar o ambiente bem charmoso e decorativo bom o tempo também fechou nem tudo é sol mas para os dias chuvosos guarda chuva literalmente olha como a minha suculenta está amando tomar chuva o céu ficou acinzentado mas dias melhores virão né gente bom espero muito que vocês gostem um beijão e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto